Então vamos lá, a próxima pergunta aqui do Vitor. Tem como eliminar palavras-chave que estão indexando uma página do meu site? São termos errados que geram acessos sujos, tá? Então, basicamente, Vitor, eu imagino que o que você está falando aqui quando você está falando indexando é existem páginas do seu site que estão se posicionando para algumas pesquisas, né? Que são palavras-chave ali e acabam trazendo um tráfego ruim para o seu site. Nesse caso, é um pouco complexo porque a principal característica disso acontecer é um conteúdo que tem alguma relação com essa pesquisa, tá? Então você vai ter que ver dentro do próprio conteúdo. Ah, você consegue remover? Putz, você consegue remover a página, você consegue editar o conteúdo, mas tem um milhão de características. Eu acho muito difícil você conseguir manipular o Google, tá? Essa que é a verdade. Agora, tem uma parte de backlinks que também envolve aí, mas vamos pegar um exemplo aqui na tela que eu acho que vai facilitar um pouco. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Olha que interessante, Vitor. Eu selecionei uma página minha e eu lembro dessa página, por isso que eu falei, vou ver exatamente essa daqui, ó. Como pesquisar arquivos públicos na internet Google, tá? Se você entrar aqui na página que é do meu site, isso é um tipo, putz, esse post é um post super antigo que eu tinha lá no Dicas do Google e eu redirecionei para o meu site só para não perder, porque às vezes ajuda o pessoal, né? Mas é bem antigo mesmo, nem também eu tenho. Tem que atualizar isso, né? E aqui eu explico como pesquisar por esses arquivos públicos. Até aí, sem nenhum problema, né? Deixa eu voltar aqui no desempenho. Repara que já está filtrado aqui. Quando eu entro em consultas, olha que legal. São todas as consultas, ou seja, as palavras-chave, as pesquisas, que essa página aqui está se posicionando e trazendo impressão, ou clique pelo menos, né? Então aqui na lateral tem clica. Vou aumentar um pouco aqui para facilitar a visualização. Aqui, ó. Então repara que logo, no começo facilita, né? Pesquisar no Google Drive, pesquisar arquivos, pesquisar no Drive. Você vê que tem muitas palavras que fazem sentido de acordo com o conteúdo. Mas aí, quer ver, deixa eu até procurar aqui, até lembro já qual que era. Olha só que louco isso daqui, ó. Tipo, achados e perdidos polícia civil. Olha, achados e perdidos polícia civil MG. Você fala, cara, o que tem a ver a polícia civil de Minas Gerais e do Espírito Santo com esse post? Se eu entrar aqui nesse post, eu vou dar o Ctrl F para procurar e digitar a polícia, ó. Nem o Paul, P-O-L tem aqui, ó. O MG de Minas Gerais. Então você fala, como que eu estou me posicionando para uma pesquisa dessa? Porque provavelmente alguém leu esse conteúdo e ele estava precisando achar isso. E devem ter arquivos públicos da polícia aí de Minas Gerais, do Espírito Santo, de outros estados. E alguém pode ter jogado um backlink. E aí o que acontece é que o Google acaba entendendo esses backlinks, tá? E o que você vai ter que avaliar é, será que estão fazendo um trabalho manipulativo contra mim? Que a gente fala muitas vezes de SEO negativo, né? Ou não? Ou é uma coisa natural que nem esse daqui? Então, eu posso pensar e falar, pô, achar desperdito o Espírito Santo, polícia Espírito Santo, não tem nada a ver com esse post, eu quero bloquear. Não dá para bloquear isso, né? O Google que vai escolher quais são as palavras, quais as palavras-chave e pesquisas, você vai se posicionar com esse conteúdo. Você pode, muito embora, remover esse conteúdo do Google, ou simplesmente apagar a página, o que eu não acho que faz sentido, tá? Eu mostrei isso para você entender que uma página, ela se posiciona para muitas palavras. Não necessariamente se posiciona bem, mas se posiciona para muitas palavras, tá? Agora, eu acho que vale a pena fazer, primeiro, uma revisão do conteúdo, para ter certeza se está tudo ok, e depois, uma revisão de backlinks. Porque se você estiver recebendo um trabalho de SEO negativo com backlinks maliciosos, você precisa fazer um trabalho aí para evitar isso. Agora, se você vê que nesses backlinks não tem nenhum grande problema, e realmente são páginas que teriam a ver, nem que for de forma direta ou indireta, com esse seu conteúdo, eu não vejo problema nenhum, eu manteria, tá? Então, eu acho que o principal ponto é, você não precisa se preocupar em deixar tudo tão refinado. Você, todas as suas páginas, todos esses conteúdos vão se posicionar para muito mais coisas do que você imagina. Desde que não sejam coisas extremamente ruins, não vejo isso como um problema, tá bom? É isso aí. E aí E aí E aí Amém.